Fala comigo rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão aqui no canal, então claro, como de praxe, caiu aqui de paraquedas, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, claro, que acontece aqui nesse canal. E galera, fala pra você, a vizinha tá chegando aqui aos 4 mil rodados, tá bom galera? Rodando aí, basicamente, agora, diariamente, claro, sempre trazendo aquele conteúdo de qualidade, cachorrinho caramelo, tem em toda cidade, né galera? E aqui não é diferente, tá bom? Aqui tem também, e tem que ter o maior cuidado, né? Que pensa num animalzinho que o pessoal fala que é o melhor amigo do homem, né galera? Mas ele é o pior amigo do motoqueiro, cara, bateu ali naquele bicho, não tem outra, é chão, não tem segredo com relação a isso. Galera, é o seguinte, vamos lá, sem muita enrolação, direto ao ponto, sem cozinhar muito aqui, tá certo? Olha só, tem dificuldades, pilotar a sua moto, você não sabe qual o momento exato de trocar marcha, Você não sabe qual o momento exato de, tanto pra diminuir galera, quanto pra aumentar ali, de primeira pra segunda, de segunda pra primeira e etc. Então esse vídeo aqui, basicamente, eu vou tá esclarecendo umas dúvidas pra você relacionada a isso. Vamos lá, tá parado aqui o trânsito, deixa eu voltar aqui a marcha, vamos lá. Tô aqui em neutro, pronto, neutrozinho ligado, tô em neutro, a minha moto não vai pra nenhum lugar. Pra ela sair, vai porque tá sem marcha, que é descendo, ela vai sair. Pra sair aqui, coloquei uma primeira, tá bom? E vou tá soltando aqui o freio, por tá numa descida, ela já vai, vamos dizer assim, descer, tá certo? Vou passar aqui pra segunda, pra ficar mais leve, porque na primeira, por ser uma marcha de força, ela tem a tendência em tremer mais. Então aqui na segunda, ela já não treme tanto, tá bom? Então isso pra você que tá iniciando aí, já ficar atento. Então aqui eu tô numa descida, tô em segunda marcha, tá certo? Tô descendo aqui. O ponteiro, galera, ele vai tá dando uma aceleradazinha aqui, ó. Vocês podem ver. O ideal é que entre 30 aqui no painel e 40, você já jogue pra uma terceira, tá certo? E vá acelerando aos poucos. Eu não vou tá aqui passando pra terceira, porque tá bem lento, bem devagar mesmo, não carece, tá certo? Mas quando o ponteiro aqui, galera, bater ali 30 e 40, o ideal é que você já jogue a marcha pra terceira, tá bom? Então aqui, eu vou dar uma puxadinha, olha só. A moto, ela já vai começar a tremer, já vai fazer um barulhozinho meio que mais alto. Então já é a hora de você jogar ali uma terceira, tá certo? Vou mostrar o exemplo pra você. Assim que a gente dá uma aliviada aqui, que essa parte aqui tá com bem, bastante trânsito, então não tem como eu mostrar. Mas, cara, literalmente a troca de marcha, ela é muito importante que você aprenda pra não passar perrengue aí, tá certo? Essa moto, ela não tem um perigo de morrer, porque ela não tem embrenhagem, tá certo? Então, se você errar uma marcha de acordo com o tempo da embrenhagem, ela vai apagar. Olha só, cheguei em 40, já passei aqui na terceira, tá certo? A moto vai acelerar, ela vai ficar um pouco mais rápida. Qual a velocidade que eu preciso estar pra subir pra uma quarta marcha? Cara, quando chegar em 60, e a sua moto chegar em 60, você já vai ter, já vai sentir ela fazendo um barulho mais forte. E ali já carece que você jogue pra uma terceira, uma quarta, desculpa. Então eu vou jogar a seta aqui, jogar uma setinha, olha só. Vou entrar aqui à minha direita, tá certo? Tomando o maior cuidado com esses buracos aqui. E aqui é o seguinte, a gente vai encontrar essa subida. Galera, como eu tô sozinho, como eu tô sozinho, a moto não vai sentir uma certa diferença. Embora eu sou um pouco pesado, tá certo? Então aqui eu tô de terceira. Então eu tô sozinho, a moto não vai sentir tanto. Olha só, eu vou tá aqui, ó, acelerando a buraqueira toda. Ó, a moto vai subir de boa. Agora, com duas pessoas, ela não subiria, tá certo? Você vai precisar ali jogar pra uma segunda. Henrique, me passa a dica de como diminuir a marcha de forma certa. Olha aqui no meu retrovisor, joguei uma seta aqui agora pra esquerda. Cara, pra diminuir de forma certa, sem a moto dar aquele tranco, você precisa fazer o seguinte. A moto, ela vai tá morrendo aos poucos. Eu tô aqui, ó, em terceira ainda, não diminui em marcha. Certo? Por quê? Como eu tô sozinho, a moto, ela vai atender. Ela não vai pesar tanto. Talvez lá em cima, por ser um pouco mais íngreme, a moto, ela vai sentir. Mas vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Tô aqui subindo de terceira, sem nenhum tipo de dificuldade. A moto tá atendendo normal. Bota esses buracos aqui. Só que vocês já podem ver aqui, galera, ela tá subindo em terceira. Mas ela não tá com muita força pra subir em um pouco mais de velocidade. É uma marcha a mais pra você correr. Uma terceira já é pra dar aquela arrancada. Aqui eu vou dar uma diminuída, tá certo? Ó, seta. Vou tá entrando aqui. E aqui tá em primeira. Vou acelerar um pouco. Quando o meu ponteiro bater 60 ali, já é a hora de eu voltar o acelerador e passar uma quarta. Olha só. Aqui já passei uma quarta. Dei aquela freada marota. Olha aqui. Pronto. Aqui eu tô em quarta. Olha só. A moto tá fluindo. Tá atendendo normal. Vou tá dando aquela entradinha marota aqui. E aqui, cara, a moto, literalmente, ela fica até mais leve pra pilotar. Quando a moto tá em quarta. Tô aqui nessa esquina. Vou fazer aqui. Nessa esquina aqui. Vamos supor que aqui tem uma placa pare. Diminuir. Olha a velocidade. Terceira. Segunda. Acelerei. De segunda, a moto já tem uma força. Certo? Ela já tem uma força. Então, eu vou tá acelerando. E vocês podem ver. Eu não sei se o microfone tá mostrando aí. Mas olha só aqui na troca de marcha. Ó. Trinta. Quarenta. Ela já faz um barulho um pouco mais forte. Como se estivesse dizendo assim. Cara, eu preciso que você troque a marcha da moto aí pra facilitar pra gente. Eu acho que a moto, ela fala isso. Olha só. Terceira. Entrou tranquilamente. Você já pode ver que a moto, ela já dá aquela aliviada. Vamos se dizer assim, no barulho. Tá bom? Vou jogar uma seta aqui direita. Tá certo? Olhar aqui os dois lados. Vamos lá. Acelerei aqui tranquilamente. Olha só. Olha só. Olha só. Quando chegar. Quando chegar. O ponteiro bater ali em torno de 50, 60. A gente já pode jogar uma quarta marcha. Olha só. Puxando. Diminui o punho do acelerador. Passou marcha. A marcha já entrou tranquilamente. Vou dar aquela diminuída aqui. Com o maior cuidado do mundo. Fazendo uma curva. E lembrando que a moto, ela tá em quarta. Ok? Tá em quarta aqui, ó. E tá fluindo. Mas por quê? Porque eu tô sozinho. Talvez com outra pessoa atrás, ela tivesse uma certa dificuldade na aceleração. E aqui, ó. Em quarta, a gente vai dar aquela puxada tranquila. Olha só. Tomando claro todos os cuidados necessários. Então a moto, ela vai estar atendendo aqui bacana. Aqui, galera. Como é uma entrada, vamos dar aquela diminuída básica. Eu sei que não vem carro desse outro lado. Porque esse bairro aqui tá interditado. Quebra-mola. Terceira. Segunda. E acelera. Tá bom? A moto já vai ganhar novamente em impulsão. E agora, ó. Trinta, quarenta, ó o barulho. Ó. Terceira. Terceira marcha. Vamos lá. Sempre atento, tá, galera? Sempre atento aí, sem pressa. Joguei seta novamente. Ok? Tô entrando aqui, ó. De boaça. Certo? Desliguei a seta. Olhei o meu retrovisor, que é muito bom, galera. Você vai diminuir, vai parar. Sempre tem que tá ligado no seu retrovisor. Joguei seta novamente pra esquerda. Vou abrir aqui. Olha só. Colocar aqui, ó. Novamente. Tranquilo. Não vou passar pra uma quarta marcha, porque o percurso aqui, ele é bem... Ele é descido, então não carece. Ela vai tá mantendo aqui entre 40 e 50. Tá bom? Vou jogar aqui novamente seta pra esquerda. Diminuir aqui, galera, ó. Vou deixar na terceira. Como eu falei, eu tô sozinho, a moto não vai sentir, certo? Mas se você quiser ter uma impulsão maior, diminui ali pra uma segunda, ou até mesmo, se você quiser, é claro, e evidente, pra uma primeira. Tá certo? Seta direita. Vamos lá. Sempre dando aquela diminuída no acelerador, porque a moto aqui, ó, ela tá descendo, mas eu tô sem acelerar. Tá certo? Aqui, galera, eu vou colocar numa quarta, pra ela ficar mais leve aqui na descida. Tá bom? Olha só. Não ficar freando tanto. Na primeira, ela não consegue pegar uma aceleração legal. Então, sempre dando aquela freadinha básica, freio traseiro, atento, claro, né? E aqui, ó, sempre mantendo. Não vai ter nenhum tipo de estresse. Henrique, a moto tá em quarto. O que é que eu preciso fazer aqui na descida? Cara, basicamente nada. Basicamente nada. Só deixar o freio motor trabalhar, associado ao freio traseiro, ou até mesmo um freio dianteiro, caso você queira, tá bom? E a moto, ela vai tá descendo. E alguns pontos que você sentir que a moto já tá pedindo pra você acelerar, dá aquela aceleradinha, tá certo? Pra você ganhar tempo no seu percurso. Mais um quebra-mola aqui. O que é que eu posso fazer? Ó, terceira, segunda e vou acelerar aos poucos, tá bom? É descendo. Já passei aqui pra uma terceira. Já liguei a minha seta pra o cara que tá atrás de mim. Já se ligar que eu vou entrar aqui à esquerda, tá bom? Vou dar uma olhadinha. Lá não vem carro, aqui também não. Acelerou. Olha só. A moto vai ganhar impulsão. Ó, 40, 60. Ela já vai pedir pra você trocar. Diminui o acelerador e puxa novamente pra você não ter erro na troca de marcha. Olha só. Aqui na frente tem um quebra-mola. A gente tá acelerando aqui. Já tô em quarta. Já vou tá diminuindo aqui, galera, ó. Sem apertar no freio. Sem apertar no freio. Chegando perto. Freadazinha. Terceira. Segunda. Em marcha. Pra acelerar novamente. Tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Sentiu a moto pedir? Marcha. Entendeu? Então, tipo assim, não carece de tanto segredo. Você só precisa mais estar atento. No seu punho. Vamos dizer assim. Na sua mão direita. Ok? Porque toda vez que você for passar marcha, é ideal que você volte o acelerador. Tá certo? E não que você fique com o acelerador puxando. Porque isso vai ferrar com a marcha da sua moto. Entendeu? Vai ferrar ali com o motor. Tá certo? Então, toda vez que você for passar marcha, volta o acelerador e passa a marcha. Pra que não venha dar problema aí na sua moto. Isso acaba com a moto, galera. Porque ela dá uns estralos. Tá certo? E outra coisa também. Se você não tiver na velocidade correta, pra diminuir, ela vai dar aquele tranco. Tá certo? Ela vai dar aquele tranco. E tipo, dependendo se você não tiver aqui firme. Tá certo? Dependendo do tranco, você pode cair. A minha queimadura da perna, galera, foi justamente isso. Eu tava... Desculpa. Eu tava em primeira. Tá certo? Eu tava saindo. E o que é que acontece? Sem querer, galera. Sem querer. Não foi por querer mesmo. Eu acabei tocando pra ela voltar pra um neutro. Cara, em tudo que ela voltou pro neutro, eu acabei pulando e não segurei. E o meu pé... Daí, por isso que o pessoal fala que a gente não deve utilizar sandália, né? Eu tava de sandália, tropa. E tipo, quando eu tava de sandália, acabou que o meu pé derrapou e pegou no motor, cara. E acabei queimando. Não foi nem queimadura de cano de escape. Foi queimadura mesmo de motor, vamos dizer assim. Então acabou me prejudicando ali, cara. Uma coisa besta. Não foi queda nem nada. Mas que tipo, é um cuidado que você precisa ter na hora de diminuir ou até mesmo colocar marcha aí na sua moto. Tá bom? Então a bicha, cara. A bicha não tem segredo. Pra quem tá iniciando, é a coisa que, tipo assim, mais fácil do mundo. E tipo assim, galera. Não tem segredo. Como eu sempre falo. Aqui nos meus vídeos, tá bom? Sou transparente aí com vocês. Cara, o dia a dia... O dia a dia... É que você vai aprender mais e mais. Olha só. Eu poderia estar ali na direita, certo? Igual esse cara passou de moto. Mas eu não preciso, cara. Entendeu? Eu tô no meu horário. Eu tô tranquilão. Então eu vou aqui, ó. Seguindo. Certo? Sem nenhum tipo de pressa. Porque já dizia o filósofo, né? Eu não sei qual é o nome dele. Que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, cara, ó. A gente vai aqui tranquilo. Porque numa dessa que você tá com pressa. O outro cara também tá com pressa. Aí já viu, né, galera? Certa que a gente vai entrar aqui na esquerda. Hoje, mais uma vez, eu vim pelo centro pra gravar esse vídeo. Ficar melhor aí. Porque não é tão trânsito, né, galera? Não é muito trânsito. Então acaba aqui facilitando pra gente trocar umas ideias. Diminuir aqui. Porque tô vendo que ela tá perdendo força. E isso também, galera. De diminuir. De passar marcha. Cara, isso você que vai sentir. Tá bom? Você que vai sentir. A moto é sua. Então, dia a dia com a moto, você acaba aqui sentindo. Eita! A moto aqui tá dando aquela tremidinha básica. Aí o que eu vou fazer? Marcha. Vou jogar aqui pra esquerda, pra direita. Porque eu não vou entrar ali. Então a gente vai pegar direto a mão da esquerda. Então, galera, é isso. Essas eram as dicas que eu queria passar pra você aqui nesse vídeo. Então, deixa o like aí se você assistiu até aqui. Ajuda a gente com o nosso trabalho aí. E se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E, claro, sempre que sair vídeo novo aqui, galera, ativa o sininho pra que você seja notificado, tá bom? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. E até a próxima.